Muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar... A abordagem aqui foi muito do custo da compra, do transporte, da produção. Eu acho que faltava aqui a parte do consumo e como é que vamos utilizar a energia e o que é que ela vai fazer depois de a termos comprado. Porque muitas vezes, quando a compramos, temos que a gastar e temos que a gastar bem. Bem, está? Isto está feito para pessoas assim, mais baixas. Acho que a gente põe isto aqui. Está aqui? Está. Pronto. Como poupar na fatura de energia elétrica? Já vimos quase tudo, que há muitas soluções para poupar, para comprar melhor e eu vou abordar um bocadinho o que é que vamos fazer com essa energia. E, portanto, a nossa exploração... Eu vou falar em meu nome naqueles agricultores que na prática são dos não federados, dos que não estão nos regadios públicos. São 70% dos que regam em Portugal. Só 30% da água que é consumida em rega está associada em agrupamentos públicos. Nós regamos por nós próprios e, portanto, temos todos os proveitos e todos os custos de ter essa independência que nos dá essa facilidade. Isto funciona? Não. Funciona? Já agora? Portanto, nós fazemos praticamente só milho de regadio. Estamos a fazer cerca de 500 hectares de milho e 50 de arroz de gravidade, porque não gastam energia. Todos da expressão. Fiz aqui umas contas. Aseguramos na produção de milho dois dias e meio o país e 22 minutos da produção de energia elétrica que já fazemos, asseguramos 22 minutos do consumo do país. Temos empregados 10 pessoas a tempo inteiro e algumas a tempo parcial. Este ano fiz as contas até ao último testão e fiquei escandalizado com aquilo que vi. Tinha a ideia que o preço da energia era aquilo que eu mais gastava, era aquilo que era mais pesado. Cheguei à conclusão que gasto muito mais dinheiro em todo o sistema de rega, em toda a manutenção do sistema de rega, em ter todo o equipamento, o custo associado, as pessoas estão a trabalhar com a rega, e muitas vezes a gente concentra-se muito na energia e há aqui um fator determinante que eu fiquei assustadíssimo com o peso que ele tem na nossa exploração. Dos preços que baixaram algumas coisas que conseguimos baixar, em fertilizantes, em herbicidas, em maquinização, foi no equipamento de rega e na manutenção dos seus sistemas que subiu a grande parte do preço. E os 30% que normalmente se fala, era um preço que eu pensava que só era atingido em pessoas que tinham que bombar a grandíssimas profundidades. Nós temos a sorte de bombar no Val do Tejo, a baixíssima profundidade, cerca de 10, 20 metros, e temos este peso, e isto foi até a última testão de todos os custos associados ao regadio, um regadio até já bastante amortizado, mas que continua a investir e, portanto, está a crescer, ainda tem alguns investimentos a amortizar. 30% dos quais cerca... Eu não vejo mesmo... 13% de energia elétrica. Eu, para mim, cada vez mais interessa-me que aquilo que eu gasto, o que é que ele produz. O que é que produz cada kilowatt? Se ele é muito caro ou barato, é importante, mas não é fundamental. O que interessa é o que é que eu faço a esse kilowatt. E isso faz com que o nosso negócio, a produção, principalmente do milho, é mais carregamento de uma bateria que todo o dia é carregada ao longo do ano e depois é vendida para alguém a descarregar. E, portanto, temos aqui inputs energéticos todo o ano e associado a várias necessidades de energia. E, portanto, o que temos que fazer, na prática, é aumentar a eficiência deste processo, porque nesse aumento de eficiência podemos transformar esses preços altos em preços muito mais baixos. Portanto, temos que aumentar a produção, diminuindo os custos. Nós fazemos, há uns anos para cá, este benchmarking dos consumos energéticos e todos os consumos associados às emissões de CO2 e, basicamente, o que estamos a ver é que, a nível de kilowatts, estamos a gastar, por tonelada produzida, e, portanto, tem muito a ver com a produtividade da exploração, 150 kilowatts por tonelada. E é com esse valor que eu me comparo de uns anos para os outros. É com esse nível que eu quero bater todos os anos. Claro que tem o efeito térmico, se há um ano mais quente, como foi o caso do ano passado, ou um ano mais fresco, e se semei mais tarde ou semei mais cedo, mas é nesta análise que nós nos baseamos no nosso trabalho, no dia-a-dia. Vencer todas as hipóteses de poder ser mais eficiente, portanto, produzir mais com menos. E este ano passado chegámos aos 0,4 kilowatts por metro cúbico. Foi muito parecido com a análise que é feita pelos estudos, que é interessante. Grandes alterações foram feitas, todos nós estamos a caminhar para uns sistemas muito mais eficazes. Nós nos anos 80 tínhamos sistemas completamente obsoletos, de gravidade, de diesel. Foi tudo transferido para regras elétricas e da expressão. Isto foi muito bom porque a produtividade da água foi fascinante. Quer dizer, nunca houve um progresso tão grande em nível de eficiência. Nestes últimos 30 anos nós conseguimos aumentar 300% a eficácia da água. Isto politicamente para nós é muito importante. Cada vez que somos acusados de gastar água, destruir água, este é um fenómeno que todos nós passámos e hoje conseguimos, com muito menos água, com muito menos recurso, produzir muito mais. Portanto, foi um avanço fantástico. Só que isto, como sempre, e como já se falou hoje, teve o custo. Teve um custo que passámos de zero energia para 1.500 a 6.000 kilowatts por hectare. Portanto, um aumento de produção fantástico, um aumento de qualidade dos produtos, mas uma fatoria energética enorme, que esmaga quase sempre a capacidade de ganhar dinheiro na atividade. 6.000 a 7.000 metros cúbicos na cultura do milho, 100 dias sem qualquer interrupção na rega. Isto aumenta muito as necessidades de energia. Eu gosto deste slide porque como é que a gente gasta a energia? E basicamente muitos de nós, por mais que se estique, por mais que tente melhorar, por mais eficiente que seja, tem o chamado pecado original. E o pecado original é onde é que está o nosso sistema de rega. Principalmente estes sistemas privados que bombam de furos ou de rios, etc. E eles têm este pecado, que é, eu não posso, por mais que consiga, tentar que uma cobertura total regue tão bem como uma gota-a-gota. E, portanto, a soma das energias que está aqui gasta, e eu fiz umas contas médias daquilo que temos na nossa exploração, que cada quilo de pressão que eu preciso colocar no sistema custa 50 euros por metro cúbio. 50 euros por hectare. Portanto, se eu tenho que fazer 9 quilos para regar com mais pressão, de uma cobertura total, eu tenho 450 euros. Isto a comprar bem, a regar com uma certa eficiência, usando bem os períodos tarifários, etc. E isto, daqui a pouco a gente não se pode livrar. Eu não posso arrancar, poder posso. E isto é muito importante para quando se programam novos projetos de rega, saber que isto fica para o resto da vida. E o que podemos depois é variar um bocadinho daquilo que falámos há pouco. 10% para cima, 10% para baixo, sermos um bocadinho melhores ou melhores. Mas esta é a regra da base da hidráulica. Não há que fugir a isto. Mas podemos agravar ou diminuir o problema original. E basicamente o que temos é vencer estes... Portanto, este desnível máximo a vencer é depois de todas as distâncias que temos daquele poço até ao nosso pivô. Muitas vezes temos um rio e depois o pivô está a 1 km ou 500 metros, etc. Nos regantes temos este transporte de quilómetros e quilómetros. Tudo isso vai transformando potência, vai tendo percas de carga, etc. Distância do furo ao último expressor, numa cobertura total. Eu tenho coberturas totales que estão a regar a 2 km da bombagem. Portanto, estamos a perder pressão. Tudo isso vai influenciar. Temos o diâmetro das tubagens. Quando nós fizemos a maioria dos nossos projetos, antigamente a eletricidade era a um décimo do preço e ainda por cima davam-nos 40% para a eletricidade verde. Ora, isso valia a pena fazer projetos baratos com canalizações completamente estreitas que hoje são completamente obsoletas e é impossível nós conseguirmos resolver esse problema estrutural porque foi feito nos anos 80, nos anos 90 que a energia praticamente não contava nessa altura. As tubagens entupidas, filtros, válvulas, cauda limpos, tudo isso é roubar dinheiro. E se multiplicarem os tais 50 euros por cadaquilo, vão vendo quanto é que isto custa tudo junto. Desgastes nas tubagens, entupimentos, sedimentação nas próprias tubagens, turbinas desgastadas, tudo isto nos leva ao dinheiro que chega ao fim do ano e depois nós queixamos que a vida está má. Mas é aqui que nós devemos investir. A drenagem. Muitas vezes faz-se muito rega, rega, é importante a rega, vamos fazer mais regadio, fala-se pouquíssimo de drenagem. Cada vez que eu vejo este plano do Alqueva, vejo imensos problemas de drenagem, pouco se fala. Eu acho que era completamente poribido entregar um litro de água a alguém que não tivesse por trás um processo de drenagem completamente, nem que se gastasse mais dinheiro na drenagem que na rega. Porque no dia que nós não drenamos, estamos a condenar à partida toda a vida do projeto de rega. E este é um ponto que raramente se fala, e eu insisto porque nós estamos a assistir às alterações climáticas, já ninguém tem dúvida, e quem não drena as suas terras está completamente condenado. Porque ou chove de mais, ou chove de menos, ou chove durante a rega, ou nós regamos mal, a drenagem é fundamental para funcionar, e isso não tem um custo muito alto. Nós drenámos quase todas as nossas áreas mais problemáticas, hoje com a agricultura de precisão sabemos perfeitamente onde temos problemas. Não é preciso drenar um pivô inteiro, podemos drenar 5% da área, 7%, mas esses 7% da área deixam-nos semear mais tarde, atascam-nos os pivôs, tudo isso faz com que a gente depois use mais energia. O que fizemos foi basicamente fazer aquilo que os italianos fazem, que é drenar, eles usam isto para regar, nós usamos isto para drenar. São tubos de perfurados, que são feitos com os lasers e com estes motores, feitos com os nossos equipamentos, isto fica baratíssimo. E, portanto, é quase obrigatório fazer isto para não termos depois as arrelias daqui aos 300 milímetros do ano passado, em maio, etc. Isto drena todo o ano, drena quando se rega mal, drena quando chove, drena em setembro, para não calcarmos as propriedades, etc. Os rodados dos pivôs. Muitas vezes nós queremos regar e o pivô não anda. Isto é, mesmo com a energia barata, mesmo nas horas de ponta ou não, nas horas de ponta, por mais que queremos, ele não rega. E, portanto, no dia seguinte, quando a gente o põe a andar, já não há horas de ponta que nos valha. E, portanto, investimento, basicamente, na manutenção preventiva. Eu digo que um pivô é como um helicóptero. Não pode ser mantido durante o Campanha. Tem que ser mantido antes, porque quando cair, acabou-se. Investir no solo. Cada vez mais o solo é a base. O solo tem que ser uma nossa ajuda para os custos que estamos a pagar pelos fertilizantes, etc. Investir na drenagem, investir na matéria orgânica, na retenção do solo. Hoje há cada vez mais ferramentas para fazermos com que o nosso solo seja uma bateria, seja uma capacidade de retenção que possamos jogar depois com o tarifário horário. Nós vemos a fazer barragens para fazer rebombagem, etc. Nós, agricultores, ainda vamos vender a nossa capacidade de armazenagem de energia no próprio solo através da rega. Auditorias do sistema da rega passaram a ser obrigatórias pela 7.5, mas, na prática, são auditorias que nós já fazemos há uns anos e descobrimos todos os anos os problemas. Todos os anos as coisas avariam, complicam-se, desgastos nos bicos, nos expressores, etc. Isto é fundamental, não é por ser obrigatório, é porque isto implica percas de produtividade acentuadas. Aqui temos aí, para quem utiliza equipamentos muito antigos, hoje é quase obrigatório fazer com estes equipamentos, mas quando eu tinha os meus sistemas, era tudo estrelas-triângulos, motores de 100 cavalos a arrancar diretos, havia de tudo. Variadores de velocidade fundamentais para adaptar o consumo às energias, à rega que estamos a precisar. Os caudais dos furos vão baixando, o variador vai ajustando. Nós estamos a regar com eletroválvores mais longe, o variador pode aumentar e podemos ajustar sempre a pressão correta para cada necessidade ser eficaz. Porque se nós vimos um pivô que vai numa montanha, vai subindo e vai descendo, nós temos pressões variáveis. Nós chegamos no princípio do ano, estamos com 5 kg de pressão no pivô, quando acabamos, estamos com 2 kg. Isto não pode ser, porque a rega ou é mais de 5 kg ou é de menos a 2 kg. E, portanto, ele tem que funcionar, nem que seja a 3 kg durante todo o ano. E depois não vamos pôr petroneiras como era no meu tempo que se fazia projetos, punha-se válvulas de regadoras de pressão. Isso é criminoso. Uma válvula de regadoras de pressão consome milhares de euros ao longo de um ano. E, portanto, tirar as válvulas de regadoras de pressão por um variador de velocidade e isso é fundamental. Baterias de condensadores têm muito a ver com o pagamento das energias reativas. Todos sabemos que elas passaram a ser pagas e a peso de ouro e, portanto, não pode haver energia reativa no sistema e os arregadores suaves para quem não precisa dos outros dois sistemas, principalmente nas pequenas instalações para não dar cabo da canalização. Não destruir a estrutura como foi falado que é, basicamente, pois os problemas começam a aparecer aí. Eletrovalvas que vão à vida, pivôs que despipam, gota-a-gotas que se estragam, etc. As estão eficientes, isto já está muito falado, as sondas, etc. Não vou passar aqui muito tempo mas, basicamente, contar um bocadinho aqui daquilo que nós fazemos para gerir melhor a água. Como é que gerimos para poupar a energia? Temos que medir para gerir. Quem não mede não pode gerir. É impossível. Eu não faço ideia o que é que gasto. Vejo no fim do ano que gastei 50 mil euros de energia, não faço ideia se gastei bem, se gastei mal, qual foi o pivô que gastei bem. E nós, nos últimos anos, temos nos concentrado no controle dos consumos energéticos. Aumentar a pulvidade instantânea. Também no passado, nós regávamos com 50 milímetros. Eu lembro muito bem que a Vale recomendava os sistemas de 50 milímetros por semana para o mês para a quinzena de julho. Era assim que era feito. 50 milímetros por semana. Eu esta semana, estamos no princípio de junho, estou a regar com 70 milímetros. 70 milímetros há pivôs que não têm capacidade de usar. E portanto, temos que aumentar a capacidade de pulvidade instantânea. Muitas vezes não é possível, mas quem tem hidrantes, quem tem capacidade de pôr mais água nos sistemas, tem que o fazer. Porque senão, está limitado a utilizar as horas de ponta. Peça de substituição, cada vez mais estar precavido porque cada vez há menos estoque nas empresas e temos que fazer nosso estoque de peças com um motor de 100 cavalos a regar um pivô de areia. e não pode parar 3 dias à espera que venha um motor de Alemanha ou de Espanha. Investimento nos técnicos de campo. Vejo muitas vezes bons sistemas, bons equipamentos e depois uns funcionários que se vai buscar ao café ali no verão para ir a tomar da rega. Como é que isso é possível? Quando é que a gente gasta centros de milhares de euros e depois tem um funcionário que vai buscar ali no verão para mudar umas retoras e para meter o pivô a trabalhar e fazer de relógio, etc. Isso não pode ser. É aqui que temos muitas vezes e eu assisto a muitos colegas meus que é aqui que é o problema número 1. É as pessoas. Porque nós até podemos fazer uma grande compra, uma grande eficácia, mas depois a pessoa que lá está, que põe o pivô a trabalhar, põe para trás, põe para a frente, a prontidão que ele tem também é aí que se ganha dinheiro ou se perde muito dinheiro. Poupar com o sol, como eu disse. Nós estamos a investir muito também na capacidade de usar o sol para fazer a gestão das horas de ponta. E portanto o sol com a capacidade que hoje temos de conhecer a capacidade de bateria do sol, usamos o sol, pomos lá a água, esperamos que quando vem o vento paramos os equipamentos e isso pode fazer a grande diferença de uma eficiência que pode aumentar uma porcentagem significativa. Investimos nos últimos anos numa rede de recolha de dados, isto obriga a um investimento pesado e por isso também aparece nos custos, mas hoje temos a capacidade de gerir a energia, a água, detectar as avarias, detectar antecipadamente as avarias, despistar consumos, despistar faturas enganadas, porque nós temos aqui um processo muitas vezes que não controlamos também aquilo que nos é faturado. Portanto temos uma rede de rádio já muito pesada que faz a recolha de toda esta informação e alguns GPRS. Isto é uma quantidade de sensores, estas chamadas IoTs que no fundo vai ser o futuro, que é todos os equipamentos vão estar ligados em série e estão ligados a uma nuvem onde é gerido toda a informação, nós estamos numa semipassagem para o IoT, mas ainda estão com sistemas muito antiquados, outros já mais modernos, portanto estamos a integrar alguns deles, mas basicamente conhecer tudo o que se passa à volta de uma planta e à volta de uma eletrobomba. Tudo na nuvem para que podemos hoje conseguir ter consultoria. Antes as empresas queriam-nos vender os seus equipamentos, depois vinha uma empresa do lado que queria vender outro equipamento, para a semana aparecia uma coisa nova. Eu tenho uma empresa base que recolhe toda a informação, põe-a na nuvem e a partir da APIs entregamos essa informação a outras empresas que nos podem dar consultoria. E com isso podemos evitar comprar muito equipamento e deitar equipamento obsoleto. Eu tenho uma rede de rádios com 20 anos, funciona espetacularmente bem, não vou deitar aquilo fora. Por mais que queiram, vão lá todos os dias vender um equipamento muito melhor, muito mais eficaz, muito mais barato. Se aquela funciona, as pessoas têm que voltar a juntar tudo na mesma área. Faltar a linguagem comum em todos estes equipamentos para podermos falar todos a mesma linguagem. Determinadas necessidades. Muitas vezes este é o problema. Regar, vamos regar, vamos pôr o pivô a trabalhar. Muitas vezes a gente diz, vamos regar ao sábado, depois vamos lá à segunda-feira ver se aquilo está mais ou menos bom e quando já estamos sem saber o que é que há de fazer já não se desliga ao pivô porque está muito calor. Esta é a base do problema. As variações e as alterações climáticas que nos está a dar é variabilidades ao dia, à semana e ao mês e nada é comparável. O histórico serve para nada porque todas as semanas e vejamos este ano, eu já covo quase com metade do consumo da água e ainda agora estamos a chegar à floração. Semanas brutais de vento e de calor. Vamos fazer regar 50 milímetros porque está calor, optamos em junho, optamos com o KC em 1.0. Há aqui uma quantidade de coisas que temos que intervir e isto é fundamental. Nós estamos a começar a fazer a previsão da rega para a semana, não pelo passado que evaporou, mas sim para aquilo que aí vem. Um compromisso entre aquilo que evaporou na semana anterior porque aquilo que vai evaporar na semana seguinte. E as melhorias nas previsões têm sido muito boas. Quando quiser que eu me calo, isto de parada e continua na próxima conferência. A prescrição. Estamos a transformar esta prescrição em horas para que o operador não esteja a fazer todos os dias contas quando é que vai entrar, quando é que vai parar, quando é que vai sair. Estamos quase a terminar este processo que no fundo é um processo que vai sempre recalculando. Se um pivô atasca, ele recalcula as horas mais baratas e entra sempre com prioridade às horas mais baratas e vai nos dizendo quando é que eu devo regar. Se eu tenho que regar 120 horas no princípio da semana, ele vai tentar regar as mais baratas. Isso já vamos ver à frente. mas, por exemplo, se o pivô atasca, se o pivô para ou há uma falta de luz, ele recalcula tudo até sexta-feira porque nós fazemos prescrições à semana. Hoje, as sondas já é uma realidade em quase todos os agricultores, mas tentamos também ver aqui a energia que consumimos e o plano. Portanto, temos um plano, temos uma prescrição diária e temos aquilo que conseguimos regar. Estamos a tentar aferir para que não haja falhas e que tenhamos erros mínimos entre aquilo que a planta evaporou e aquilo que eu tenho que regar. Eu estou a ler isto mais ou menos ao calhas porque nem vejo. Isto é um sistema que eu já tenho há muito tempo. Leituras diárias de todos os consumos de água de todos os pivôs e tenho a prescrição à sexta-feira e tenho aquilo que vou regando nos últimos sete dias. E, portanto, há sempre um desvio que se vai vendo o que é que se passa se tudo está a correr bem. Isto ainda é tudo à mão, Excel, onde temos um sistema que nos dá os dados e nós todos os dias aferimos este sistema. Os contadores de energia. Era aqui que muitas vezes havia avarias. Nós não tínhamos ideias. Começávamos a regar com um pivô de 20 cavalos. Ele estava a consumir 30 amperes. Quando eu chegava lá um mês depois estava a consumir 45 e eu nem dava por isso. Comecei a dar por isso quando pivôs que pegavam 200 euros por hectare antes pagavam 500. Uma avaria, um desvio, uma pinça, um descarga à terra, nada disso era controlado. Metais dos sistemas não têm seguranças, podem estar a descarregar à terra durante o inverno e quando eu chegava ao fim do ano dividia as faturas dos 12 meses por hectares 500 euros era fácil um pivô passar 200 para 500 euros. Isso não há nada a fazer. Portanto, só há uma solução. É pôr leitores de consumo em cada bomba e tê-los online. 15 em 15 minutos. Se há um despiste rápido há uma alarmística que aparece. Temos o Excel de controle que no fundo vamos vendo o desvio às horas de ponta. Vão ver aqui do lado direito em baixo a porcentagem. Nós se usássemos 168 horas temos 9% de horas de ponta. Eu quando atinjo 1% das horas de ponta sou um alarme e alguma coisa está a correr mal. Porque eu tenho que tender para 0% de horas de ponta. Falou-se muito bem e tem toda a razão. Aquele quilowatt que vem dos 10 a 11 cêntimos da hora de ponta não é. É 21, 22. Ele é completamente dobrado pela potência tomada em horas de ponta. E por isso a hora de ponta é proibida. Mal ou bem só se o milho tiver mesmo com sede é que vai utilizar-se. Mas por isso a prevenção por isso temos capacidade de antecipação. E portanto isto é um sistema que nos dá todos os dias a qualquer hora eu só tenho que introduzir diariamente os dados dos contadores e vemos o que é o desvio que está do ótimo. Os tradutores de pressão. Nós temos bombagens com enfuros que variam o seu nível dinâmico e cada 10 metros é 1 kg. Ora, um pivô que está preparado para 3 kg se baixa 1 kg no nível dinâmico se não tiver variador de velocidade o que faz é que não rega. Rega metade na primeira torre no canhão já não chega lá nada e portanto se isso não for controlado se não for controlada a pressão diária e nós temos 19 pivôs não dá para estar a olhar para o manómbito daquilo porque metade de nós o pivô tem 500 metros ninguém lá vai ao centro estes pivôs com telemetria já não se vai ao centro vai-se lá quando há acidentes vai-se lá ver se a seara está a funcionar mas normalmente estas coisas têm que estar online têm que estar na nossa mão porque senão nós não utilizamos e portanto a pressão é medida ao longo de todo o ano e é medida ano para ano e eu posso identificar perfeitamente o que é que está a acontecer no meu pivô se isto passar reparem bem este ano o nível dinâmico na nossa zona baixou cerca de 5 metros temos ali meio quilo perfeito está exatamente certo isto é um ano para o outro na mesma altura esta semana ano passado estávamos com mais meio quilo nesta altura portanto o pivô está a regar com menos meio quilo de pressão se eu não tiver regulador de pressão variador de velocidade e isso o que eu estou a pôr nas minhas aplicações não são os 100 mil metros cúbicos são 95 são 90 são 80 e portanto eu acho que estou a pôr 12 milímetros por dia mas estou a pôr 9 isto é preciso controlar a ferir e depois fazer a prescrição por isto aumento do diâmetro das condutas já falámos aumento instantâneo do caudal também era aquilo que eu já tinha falado há pouco 1.3 litros por segundo não se esqueçam este valor é fundamental nós falávamos em pivôs com 1 litro por segundo de hectare isto era nos anos 80 parece que não fazia calor ou os milhos também produziam um pouco não bebiam tanta água como é que com 1.0 nós conseguimos fazer regar milho como é que se conseguia tirar 15 toneladas em milho era impossível portanto 1.3 é fundamental quando se faz um projeto de rega e é o mínimo porque eu agora estou a fazer 1.4, 1.5, 1.6 e quem tem um hidrante que paga o mesmo manda vir a 2.5 que assim rega durante 4 horas e fica o mais descansado possível eu não vou falar muito das faturas porque está aqui tudo explicado há aqui este problema das 14 às 17 das médias de extensão é fundamental nós exigirmos isto foi proibido e agora a EDP aumenta-nos o preço se nós quisermos este horário eu tenho estes horários já há muitos anos e é muito bom porque em vez de ser das 9 ao meio-dia é das 2 às 5 está muito mais calor e vento e portanto aproveitamos a hora da manhã mas agora o que nos fazem tivemos casos desses é que a EDP pede muito mais dinheiro pelo contrato feito à tarde isto tem que ser proibido e tem que ser ao possível porque a lei permite a EDP permite e portanto não pode haver uma discrepância no preço porque escolhermos o horário da tarde gestão dos horários está tudo dito eu acho que isto sem gestão de horários nós estamos mortos porque a maioria dos regantes públicos o que eu vi é que a variação passa de 5 euros para 5,5 euros eu trocava já para os meus se quiserem eu dou a minha tarifária e fico com esse nós passamos de 10 cêntimos para 30 cêntimos portanto não temos hipótese nenhuma é impossível e vamos logo ao tapete se usarmos as horas de ponta e portanto eu não vou aqui falar nisto que já foi falado as horas de ponta são fundamentais porque elas têm um peso elevado isto é o preço médio que me aconteceu no último eu penso que é 2015 no fundo eu agarrei em todos os meus pivôs que têm estes contratos todos diferentes e fui ver o preço médio de quilowatt e realmente não varia muito e varia muito sempre quando eu sou mais eficaz nas horas de ponta ou não e portanto aqui na BTE por exemplo temos dois casos um onde eu consumo algumas horas de ponta e quando eu digo consumo é consumir 2%, 3% nunca 9% e vai logo para 12 cêntimos o quilowatt enquanto se eu não utilizar as horas de ponta e fizer muitas horas vazias posso fazer por 8 cêntimos isto já não é só energia isto é a totalidade da fatura porque quando a gente às vezes fala só na energia depois falta o resto de tudo isto passa mal pronto este é o caso típico fizemos há bocado é o ensaio de uma baixa tensão normal que é o que nós temos em pequenas explorações se eu regar em contínuo tenho um determinado preço não é? porque o preço varia ao longo do dia vou passar isto à frente se conseguir se eu evitar as horas de ponta passei logo para metade não é bem para metade mas é 177 euros eram 200 e tal euros se eu utilizar só como eu vejo alguns a regar lá na minha zona que só regam de dia passam para o triplo e portanto o que temos é a mesma as 1200 horas que este pivô regou se regar bem pode gastar 170 euros mas se regar mal pode gastar 316 e isto é que o preço do quilote é exatamente igual como é que fazemos as prescrições no fundo o que é que fazemos hoje a prescrição é as estações meteorológicas dão a ETO às vezes as necessidades de rega mais o KC etc isso já sabemos todos mas como é que nós acabamos por fazer a programação lançamos primeiro o sistema as horas baratas todas portanto tudo o que está a verde e azul são as primeiras que arrancam e portanto um pivô que tem que regar 50 milímetros eu nem estou a ver 50 milímetros se eu tenho uma previsão para regar 50 milímetros um metro cúbico vai-me custar 1.6 cêntimos mas se eu agora fizer simulações para por exemplo para 60 litros para 70 litros ou para 35 litros isto varia brutalmente isto está com dificuldade deve estar com pouca pilha portanto aqui as 3 simulações do lançamento de toda a rega pela prioridade do mais barato e mesmo assim com 76 horas com 108 e com 168 reparem que o meu metro cúbico o gasto que eu tenho para regar nessa semana triplica porque eu tenho mais 30% de custo porque tenho que regar 168 horas e por isso lá está o 1.3 1.4 litros por segundo hectare que é aqui que a gente vai buscar o dinheiro é evitar regar 168 horas só devemos pagar o que consumimos ter a garantia e o que está a acontecer muito e quando se fala em operadores espanhóis etc tem tido um insucesso total é enganos é faturas duplicadas é dinheiro que não volta para trás às vezes ir buscar um décimo de cêntimo ou quilowatt não chega para as complicações administrativas que depois temos ao longo do ano e depois ter esta delícia que eu fui confirmar aqui que é as matrizes todas tortas a EDP Distribuição manda um fecheiro para a EDP ou para a Iberdrola e ninguém sabe se está certo ou mal portanto confirmar o impossível o impossível está bom e portanto esta é a nossa plataforma que está a ser montada por várias pessoas estamos a estudar temos a investigar temos alguns trabalhos de investigação para deixar um sistema de alarmística totalmente automatizado de forma a conseguirmos eu depois deixei esta apresentação e isto é muito interessante porque vai ser a cereja em cima do bolo quer dizer não há hipótese de nós nos enganarmos só que uma como isto é feira temos que fazer algumas novidades temos agora coisas novas algumas coisas disruptivas estamos eu estou muito baseado em trabalhar muito com as aplicações de gestão de imagens de satélite este ano é o meu entretenho e fui descobrir aqui uma entre estas que pode vir a dar-nos uma ajuda a quem não tem esta atralha toda de sondas e sensores etc que é uma pequena empresa que a Monsanto comprou só por mil milhões de euros este ano e o que faz é isto é um satélite não do satélite convencional não são os satélites que a gente tem acesso às imagens são imagens grátis estas imagens são pagas nós não temos acesso a elas só tendo comprado e o que elas nos dizem é e vá para a transpiração real porque muitas as transpirações que eu estou a calcular são sempre de um prado de relva a um metro de altura com o calor e com o vento e muitas vezes o milho pode não estar nessa natureza e dentro do pivô nós sabemos que temos muitas variabilidades e o que esta tecnologia está a fazer eu penso que tem algum futuro é agarrar no pivô e ver qual é a biomassa que está a evaporar e que está a transpirar e faz uma média ponderada e diz que pelo menos naquele pivô eu tenho ali eu não estou bem bem mas de 4 a 10 milímetros por dia reparem bem a variabilidade dentro de um pivô e eu tenho que escolher ou vou pôr lá 4 ou vou lá pôr 10 se ponho 4 o dos 10 ficam com 6 de déficit se ponho 10 os de 4 tem que drenar pelo menos 6 que ele não consegue beber os 6 milímetros que ele aponha mais isto é muito interessante porque dá-nos o consumo diário tem sondas virtuais e portanto é um sistema disruptivo que eu acho muito interessante para ajudar agricultores em África para ajudar agricultores em zonas remotas que não têm qualquer tipo de equipamento isto pode ser uma revolução que aí vem e pronto como já não tenho tempo eu tinha aqui a parte da energia fotovoltaica mas isto como já foi falado eu estou sempre à disposição 3 minutos se nós não podemos poupar temos que produzir já vimos aí hoje de manhã tantas soluções vamos aqui adiar aqui algumas coisas portanto 1% 0,1% da área regada basta com os painéis para nós regarmos nós fizemos o investimento nos últimos anos para alta a suficiência energética basicamente pelas emissões de CO2 etc e começamos a utilizar o modelo de negócio da tarifa e hoje estamos alta a suficientes em 166% ou seja já produzo mais energia do que consumo está injetada na rede e compro na rede portanto não é nenhuma habilidade não é uma rega fotovoltaica é muito mais fácil e portanto admito que no futuro quando não houver tarifa ou quando a tarifa for menos interessante a rega fotovoltaica vai ser mais interessante temos dois modelos já foi falado o alto consumo e a tarifa e eu vou aqui ver o estudo que eu fiz de alto consumo no fundo agarrei nos meus pivôs e nos meus parques e disse vamos juntar os dois um ao outro e ver o que é que acontece um pivô de 100 hectares um parque que está lá mesmo ao lado 115 quilowatts e o que é que aconteceu aconteceu aquilo que este senhor disse exatamente o consumo efetivo da rega foi naqueles dois ou três meses o consumo do parque ora isto não bate certo é impossível portanto eu tinha que ter um parque gigante para conseguir e então se for ao mês de julho instantaneamente isto é o regime de alto consumo o que acontecia é que eu não tinha hipótese nenhuma de gerir isto e veja o mês de julho eu estou a produzir encarnado cá em baixo e eu estava a consumir instantaneamente azul impossível por mais depósitos e mais bombagens só há uma altura que eu considero e que está a ser feito mal que é muito bem que é no fundo encher barragens com o sistema solar é o sistema mais fácil mais barato e mais interessante atualmente claro que temos que avançar e temos que arranjar estudos de outra maneira portanto está aqui os cálculos eu deixo isto porque isto está aqui os cálculos quanto é que custa uma barragem quanto é que custa fazer uma barragem para pôr lá o solar e depois regar que fica mais barato do que regar no Ribatejo nós no Ribatejo não temos esta solução como é tudo plano não podemos fazer barragem agora quem tem uma zona alta que possa ter uma antiga barragem isto é de caras interessante vejam bem mesmo sem o poder a apoiar já fica mais barato isto é um estudo para 15 anos e pode dar 25 anos fica-me a 4 cêntimos o quilowatt isto é fundamental para nós podermos fazer novos projetos em sítios que nem há energia e se for apoiado pelo PDR quando houver PDR pode ficar a 3 cêntimos o quilowatt isto é muito interessante porque eu já gasto 5 cêntimos o quilowatt na minha solução portanto a viabilidade da UPP que no fundo já não é o auto-consumo é aquilo que eu tenho que é injetar totalmente na rede toda a produção nós temos hoje tarifas muito menos interessantes que tivemos há uns anos mas a tarifa ainda é 10 cêntimos portanto estamos a vender ao preço que estamos a comprar basicamente por enquanto é muito interessante porque os equipamentos também baixaram bastante tem muito a ver com as taxas de juros como tivemos a ver e isto é a viabilidade dos equipamentos conforme a PDR ou não e conforme as taxas de juros isto são contas de matemática isto não tem muito a saber e o interesse é que com juros até 3% nós somos competitivos com a energia que compramos portanto podemos fazer perfeitamente o nosso equipamento e estar 25 anos e somos muito competitivos porque temos mesmo a 3% de juros quilowatt a 9 cêntimos isto é um investimento por hectare eu acho que continuo a insistir devia ser quase obrigatório eu agora tenho um projeto novo onde faz parte de quando se começa a regar ter que ter a sua própria produção de energia e eu acho que devia fazer parte do pacote de investimento de um regadio novo uma autossuficiência energética que quando nós gastamos 5 ou 6 mil euros no pivô no PT etc gastar mais a 1.200 euros por hectare e ter 25 anos de não emissões e de não utilização de qualquer dinheiro é muito importante portanto o retorno de investimento etc tem créditos fiscais há aqui coisas que podemos reaproveitar e com isto termino muito obrigado